Música Bom meus amigos, a receita de hoje é um bolo com creme de laranja que fica delicioso que você pode estar fazendo aí para o seu natal. Então eu vou começar colocando uma xícara de chá de açúcar em uma tigela e 5 gemas. Bato bem essa açúcar aqui com as gemas. Assim que as minhas gemas estiverem já bem claras dessa forma, um creme bem bonito, eu vou entrar com o trigo, uma xícara e meia de trigo, vou peneirar e também 3 colheres de amido de milho. Então aqui vocês dão uma leve mexida nessa farinha. Então eu entro agora com meia xícara de leite e duas colheres de manteiga. Eu derretei essa manteiga no leite quente, tá? Música Misturo bem então a farinha aqui, formando um creme assim bem bonito então. Agora eu vou colocar duas colheres de chá de fermento para bolo bem cheia. Mexo novamente bem aqui para incorporar bem o fermento. Agora eu coloco aqui também a raspa da casca de 3 laranjas. Volto a mexer, incorporo bem a raspa da laranja aqui. Música Então as claras dos ovos, eu já bati elas em neve, estão aqui, olha. Em ponto de neve bem firme. Eu vou incorporar agora aqui nessa massa. E agora eu vou enchendo lentamente de baixo para cima, dessa forma. Enquanto isso o meu forno está aquecendo lá a 180 graus. Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, se está gostando da receita. Se não é inscrito no canal, se inscreva, porque ajuda o canal a crescer. Então agora depois que eu incorporei todas as claras em neve aqui. A massa do meu bolo ficou assim, então, bem aerada. Agora eu tenho uma forma aqui de fundo removível de 25 centímetros de diâmetro. Eu vou colocar então aqui a massa. Então está aqui o bolo. O forno pré-aquecido então a 180 graus por pelo menos 15 minutos antes de entrar com esse bolo. Ele vai assar por 40 minutos, também a 180 graus. Então agora enquanto o meu bolo assa, eu vou fazer o creme de laranja para a gente rechear e fazer a cobertura desse bolo. Então eu tenho aqui 600 ml de suco de laranja. Estou usando laranja pera. Vou deixar o fogo em fogo baixo aqui. Vou estar colocando 3 colheres de suco de açúcar. E 2 colheres de amido de milho que eu dissolvi no próprio suco de laranja. Agora eu mexo então esses ingredientes aqui, para que ele se torne um creme bem lisinho. Esse bolo fica delicioso, é bem refrescante, bem leve. Vale muito a pena você estarem fazendo. E aí, já deixou seu like aqui no vídeo? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve. Assim você ajuda o canal a crescer, mais pessoas verem as receitas. Não esqueça de antes de desligar seu forno, de testar o bolo com um palito. Para checar se essa massa está bem assada, porque nós vamos rechear esse bolo. De preferência, faça esse creme em uma panela com fundo grosso. Para que não corra o risco de queimar ou de grudar no fundo aqui da panela, tá bem? O creme já está começando a dar consistência aqui. Vou deixar ele cozinhando aqui por mais uns 5 minutinhos. Lembrando que a hora que ele esfriar, ele vai ficar mais grosso, tá? Tanto o bolo quanto esse creme devem estar totalmente frios. Para que você recheie esse bolo, tá bem? Ele ainda está escorrendo, mas você vê que a consistência dele já é bem mais grossa. É dessa forma que você tem que deixar, porque a hora que ele esfriar, ele vai engrossar um pouquinho mais. Porque senão você vai ter um creme muito grosso para rechear o bolo. Então eu vou despejar esse meu creme em uma tigela. Eu não vou colocar nenhuma película plástica aqui, não tem necessidade. Eu vou somente colocar um prato aqui em cima. E vou deixar esfriar esse creme naturalmente, até estar totalmente frio. Então pessoal, depois do bolo e o creme totalmente frios, eu vou estar batendo aqui o meu creme. Para que ele dê consistência de creme novamente, tá? Você pode bater ele aqui com um garfo. Ele vai ficar com uma consistência assim, olha. Agora eu vou desenformar o bolo aqui para a gente rechear. Então agora eu vou cortar esse bolo ao meio. Eu tenho aqui 100ml de suco de laranja. Eu vou estar umedecendo esse bolo. Se você for intolerante à lactose, você pode estar substituindo o leite aqui da receita por suco de laranja. Umedeço aqui também essa outra parte do bolo. E agora eu já venho com o recheio. Então eu vou distribuir mais ou menos a metade desse creme na parte de baixo aqui do bolo. E o restante nós vamos colocar por cima. E agora eu vou finalizar colocando o restante do creme em cima aqui do bolo. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostam de bolo de laranja. Então pessoal, o bolo está pronto. Depois do creme colocado ele vai ficar assim. Mantenha esse bolo na geladeira. Para deixar esse creme bem refrescante. Vou cortar um pedaço aqui para vocês verem então como é que ele fica. E o recheio fica delicioso, olha aqui. Então é isso pessoal. O bolo vai ficar super refrescante. Bem recheado, muito gostoso. Vale muito a pena vocês estarem fazendo. Então se você já gostou da sugestão, não esquece de deixar seu like. E se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Então fazemos assim. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.